Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela e eu estou aqui no canal do Juros Baixo para explicar para vocês sobre um investimento que poucos conhecem. É um investimento que é tão seguro quanto a poupança e o Tesouro Direto, só que rende mais. São os precatórios. Opa! Passando aqui para falar, só que esse daqui é um investimento mais avançado de renda fixa. Para quem quer diversificar a carteira e dar um gás na acumulação, um ao primeiro milhão. Então, agora sim, vamos lá. Rafa, o que é um precatório? Precatório é um tipo de dívida reconhecido pela justiça como devido. Traduzindo, se você processa um ente público como o Estado, o Município ou a União Federal ou até mesmo a autarquia como o INSS e ganha esse processo, você recebe em precatórios. A justiça expede esse precatório em seu nome com um valor a receber no futuro. Um exemplo. O Leriano processou o INSS e ganhou a causa. O juiz determinou que ele ganhasse R$ 250 mil para daqui a dois anos. Uma boa grana, concorda? Só que ele não recebe o dinheiro na hora. Para ficar mais fácil de você entender, imagina o precatório como se fosse um cheque pré-datado. E é nesse período entre a expedição do precatório e a data de pagamento que surge a oportunidade. E o que isso interessa para o investidor? A grande sacada aqui é que o Leriano não quer aguardar para receber esse dinheiro. Ele quer agora. E por isso ele aceita receber um valor inferior a R$ 250 mil. Ou seja, ele pode vender esse precatório com um desconto, um deságio. E o investidor, aquele que vai comprar o precatório do Leriano, vai ganhar justamente essa diferença. Ele vai comprar mais barato hoje e vai ganhar lá na frente os R$ 250 mil atualizados. Você sabia que o precatório dá no mínimo 20% de retorno ao ano? Ok, legal, gostei, mas quais os riscos? O risco é baixíssimo. Os créditos federais e alguns estaduais e municipais são depositados sem atraso pelo governo. No caso dos créditos federais, em crises muito piores do que a gente vive hoje, os precatórios nunca deixaram de ser pago em dinheiro. Ou seja, se a chance de calote de um título de tesouro direto já é remota, de um precatório federal é tão baixa quanto. Atenção ao risco de liquidez. Caso você tenha um precatório, por exemplo, que vai receber daqui a dois anos, não conte com dinheiro nesse meio tempo. Você pode até vender esse precatório para terceiras pessoas, mas nada garante que isso será feito de um dia para o outro. Não esqueça, não coloque sua reserva de emergência em precatórios. Pô, legal, mas afinal de contas, o que fazer para comprar ou vender um precatório? Simples, é só acessar o site precatórioja.com.br e falar com a gente. Fazemos toda a assessoria jurídica, os cálculos e te ajudamos a tomar a melhor decisão na compra ou venda do seu precatório. Deixamos tudo claro, com bastante transparência, para você ter tranquilidade com o seu dinheiro. A partir de R$50.000, você já pode investir em precatórios. Você pode se unir com seus amigos ou familiares para dividir esse valor. E esses foram os precatórios. Como o Lereno falou no início, são investimentos mais avançados, mas com uma boa segurança. Mas se você ainda nem investe em ações, ou mesmo nem investe, então é só dar uma passada lá na nossa playlist de investimentos que está aqui no canal. Lá você encontra de tudo, desde o mais básico. E qualquer dúvida que você tiver, já sabe. É só lançar aqui nos comentários e se inscrever no nosso canal.